Morreu por mim naquela cruz Jesus, Jesus Fardo pesado carregou, por amor se humilhou Me deu a vida, por mim se entregou Tua graça me salvou, eu sou livre e grato pelo Teu amor Tua graça me salvou Tua graça me salvou Morreu por mim naquela cruz Jesus, Jesus Fardo pesado carregou, por amor se humilhou Me deu a vida, por mim se entregou Tua graça me salvou, eu sou livre e grato pelo Teu amor Tua graça me salvou 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 Aleluia 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 Deus é muito maravilhoso Deus é muito maravilhoso Tudo de bom Aleluia Valeu Lore particularly Tua graça me salvou Tuaarina Amém É uma canção maravilhosa Ela tem feito parte da minha vida, nesse tempo de crise porque agora é dia 24 de janeiro, a gente completa seis meses sem a mamãe, mas como a gente estava falando, Deus já começou a falar com a gente antes do programa começar, e a mamãe voltou para casa, a senhora chamou em janeiro, e ela chegou a ouvir essa canção, porque ela me ajudava com o meu bebê, e ela foi gerada quando o Davi tinha três meses, e eu embalava ele de madrugada e surgiu essa canção, e eu consegui mostrar essa canção para ela, consegui ouvir essa canção, e muitas pessoas falaram para mim, olha, você está vivendo uma crise que você nunca experimentou na sua vida, é tempo de parar, vai viajar, esquece essa coisa de ministrar, vai descansar, e eu percebi que estar na minha cama, ou na cama de um hotel descansando, chorando sozinha, ia ser muito mais difícil para mim, eu tomei uma decisão. Uma semana depois o CD de novo chegou, que já estava sendo fabricado, uma semana depois do sepultamento dela os CDs chegaram, e nós resolvemos, decidimos continuar caminhando, e eu entendi isso porque no velório da minha mãe, o meu tio passou mal também, e faleceu, então no dia seguinte nós tínhamos dois sepultamentos para fazer, e uma hora depois do sepultamento da minha mãe, eu já tinha ido embora do cemitério, e o Estevam falou, Luciana, vamos voltar, porque afinal de contas sua tia está lá, perdeu a irmã, perdeu o marido, vamos lá dar um abraço nela, e nós retornamos, e quando nós retornamos a minha tia não estava presente, porque tinha passado mal, ela estava hospitalizada, também havia infartado, não ia participar do sepultamento do esposo, não participou do da irmã, e eu falei com a minha prima, eu vou ficar aqui só um pouquinho, porque a crise está muito intensa, e ela falou, Luciana, eu preciso de você, porque a pastora que vinha fazer o seu cerimonial do sepultamento não vem, e aí eu entendi que Deus estava falando comigo, não é para parar, é para continuar, e a melhor coisa, a melhor decisão que a gente podia ter tomado, foi continuar caminhando em meio a essa crise, eu às vezes olho para as pessoas que estão à nossa volta, sentindo a mesma dor que nós sentimos, e eu realmente me sinto fortalecida em Deus, é uma coisa tão estranha da gente dizer, e as pessoas olham para mim e falam, você está bem, eu não estou bem, eu choro todos os dias, tem dias que a crise quer me deixar na cama, eu não tenho nem vontade de sair da cama, mas eu preciso levantar, porque eu construí esse pensamento em Deus, de que quanto mais cedo eu reagir, eu acho que a nossa mente, ela gosta dessa autocomiseração, da gente ficar se lamentando, chorando, mas eu ouvi isso ontem, quando Josué perde Moisés, fica um mês chorando, passou um mês, Deus fala, agora chega, Moisés está morto, agora é hora de se levantar, e liderar o meu povo, então o Senhor tem feito isso com a gente, e esse CD marcou esse tempo de crise, então essa canção é muito especial, porque a mamãe não está mais aqui, mas a graça continua aqui, a graça está caminhando com a gente, a gente continua caminhando debaixo da graça de Deus, Agora ela está realmente vivendo? Eu falo, ela é merecedora dessa glória, porque nessa vida não tem casa nova, não tem filho casando, não tem neto nascendo, que se compare ao que ela já recebeu. É verdade. E para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte é vida. É verdade. Não existe morte, nós somos eternos. É, eu digo a morte no sentido que... Essa separação daqui, né? É, que está intitulado, que tem essa nomenclatura, mas para nós é a absurda vida, né? A vida eterna, a vida plena do nosso pai. É verdade. Bom, essa é, assim, a preliminar dessa história de hoje, dessa pauta de hoje sobre a família que exerce a fé em meio à crise. Agora você fica com o quadro curta na tela, que a gente retorna dando continuidade a esse mover do Senhor aqui. Amém. Todo dia, um homem visita uma senhora com sérios problemas de saúde que prejudicaram irreversivelmente sua memória. Em cada uma dessas visitas, ele lê para ela um capítulo de uma linda história de amor, que começa assim. Noah era um jovem operário numa pequena cidade. Ellie era uma garota rica e culta da capital. Eles se conheceram no parque de diversões e apaixonados viveram o mais intenso verão de suas vidas. Porém, por imposição da família de Ellie, o jovem casal teve que se separar. Sete anos mais tarde, Ellie reencontra Noah e tudo vem à tona outra vez. Curta na tela o diário de uma paixão. No programa de hoje, no tema família, estamos ao vivo nesse horário de três e meia hora de Brasília. Você pode ligar, inclusive, aí participando do nosso programa, 2112-6222. E se estiver assistindo na reapresentação, muito, muito obrigada pela companhia. Com a gente, Beth Moitinho, Luciana Ribeiro, Pastor Estevam. Bom, Beth, Luciana trouxe aqui, antes do quadro, aquela toda... É interessante, né? Um cenário que é muito complicado. Eu diria até que é um cenário muito propício a muitas coisas se desdobrarem em termos de tragédias e outras tragédias. É como um divisor de água nas nossas vidas. A maneira como você vai enfrentar aquela crise, ela vai determinar a sua vida dali pra frente. Isso eu tenho vivido e experimentado todos os dias da minha vida. É verdade. Nós estamos quase concluindo psicanálise, estamos estudando psicanálise. E antes da perda da minha mãe, dessa tragédia, assim, as pessoas falam tragédia, né? Mas eu tenho procurado entender e condicionar a minha mente em Deus de que não foi uma tragédia. A gente que fica vive o luto, mas não é saudade eterna aquilo que veio escrito na coroa de flor está errado, não é saudade eterna. Um dia a gente vai matar essa saudade. Pelo menos eu tenho essa convicção. Então, a gente não pode ficar alimentando essas coisas. E antes da morte da mamãe, o meu professor de psicanálise, eu já vinha fazendo análise, conversando com ele, ele já estava atuando como meu terapeuta. E depois que a mamãe se foi, ele encontrou comigo, ele foi me visitar, e ele olhou pra mim e eu falei, sabe que tudo aquilo que eu reclamava com você, de que era crise, que estava difícil, esquece. Aquilo tudo não era nada diante do que eu estou vivendo agora. Agora eu estou em crise de verdade. Então, eu estava falando com ela, quando Salomão escreve que é melhor estar numa casa que tem luto do que numa que tem festa, porque essa crise mais profunda que a gente tem medo de passar, acho que é o enfrentamento do nosso maior medo, perder alguém que a gente ama, ou a nossa própria vida, quando uma enfermidade vem, quando a gente enfrenta essa crise, a gente percebe que todas as outras coisas são tão fáceis de serem lidadas. Então, o luto, essa perda, essa crise, ela é uma oportunidade da gente se aperfeiçoar. A gente precisa entender assim. E eu acho engraçado que, sabe, Beth, que o pastor Estevam, Luciana, querida amiga de casa, que às vezes, Beth, a gente quer esconder-se essa crise em algum lugar. A gente não quer, não entende que é uma grande oportunidade de viver uma coisa chamada experiência. É uma grande oportunidade. É um momento de desafio, né? É um momento de desafio onde a crise, ela está apontando para quê? Eu estou no meu limite. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa agir no natural, como a gente estava até falando aqui antes. Não é um médico, não é um remédio, não é uma pessoa que vai te ajudar. É somente Jesus Cristo. Não tem o controle. É somente Jesus Cristo. Então, a crise, ela é permitida por Deus para nos tirar da acomodação e avançarmos. Eu vejo que todas as crises que eu passei na minha vida me levaram aqui. a uma maturidade espiritual, a um crescimento espiritual, a conhecer cada dia mais ao Senhor. E isso eu estou tentando passar para as pessoas da minha família, porque hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande com uma concunhada minha com leucemia. E assim, no grego mesmo diz que o significado de crise é a ruptura. Então, quando a gente se vê na iminência da morte, você tem medo dessa ruptura? aquilo te causa uma dor muito grande, porque você sabe que você vai se separar daquela pessoa em algum momento, que pode ser agora, como pode não ser, só Deus é que sabe. Mas, de início, a gente tem esse medo. A gente é humano, como você estava falando. A gente tem as nossas limitações. Então, esse medo bate com muita força, mas foi um gancho para a gente aprender a confiar em Deus. Hoje, eu vejo essa minha concunhada que é como se fosse uma irmã que viajávamos juntas, saímos juntas, muito parceira, muito amiga, nos batizamos juntas há 30 anos atrás. Sabe? Então, é alguém muito especial para mim. E a gente está ali lado a lado, a gente tentando se ajudar mutuamente e os filhos, porque os filhos dela também precisam de ajuda, o marido precisa de ajuda, nós somos uma família. Então, é o momento da família se unir em Deus e falar assim, a última palavra é do Senhor. A gente não tem que ter medo de nada, porque se eu olhar para a situação dela, tanto um procedimento como o outro, que ela tem duas opções, todos os dois não dão garantia de nada. Nenhum dos dois dá garantia de nada. E é isso que a gente olha para a vida. Qual a garantia que nós temos? De nada. Dependemos de Deus exclusivamente. Exclusivamente. É assim, a garantia que temos é, se chama Jesus? Jesus. Jesus. E uma coisa que nos traz o alívio em meio a toda essa dor é a certeza de que ele tem compromisso com a sua palavra. E o que ele diz, ele levou sobre si as nossas dores. A gente via que as multidões que a maioria, sabe, um percentual muito grande dos que seguiam a Jesus, as multidões, eram pessoas marginalizadas socialmente, eram leprosos, prostitutas, viúvas, órfãos. Por quê? Porque na palavra dele, eles encontravam alívio. alívio para o coração cansado, cansado de tanto sofrimento. E é isso que a gente tem que buscar no meio de todas as turbulências que vêm na nossa vida. As crises vão continuar existindo? Vão. O próprio Senhor Jesus disse, não é, pastor Estevam? Em João, no mundo, vocês terão aflições. É verdade. Aí, eu acho interessante que o desdobramento no original dessa palavra é assim, mas eu privei o inferno de destruir você. Aleluia. Aleluia. Essa é, porque a palavra que a gente lê no nosso português é assim, no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo. O original traz um outro olhar, um teor mais profundo. E é exatamente esse poder de Deus de privar o mundo de nos destruir espiritualmente. Aleluia. É nessa força que a gente tem que andar. Glória. Eu estou lendo da Luciana e nesses momentos difíceis que nós passamos, tem a questão ainda das pessoas estarem nos observando para ver como é que vai ser conduzida a situação, até porque elas acham uma espécie de norte. assim, opa, fulano está de pé, dentro da nossa família mesmo, fulano conseguiu, ela está seguindo a vida dela, então aquela pessoa pega você como exemplo e vai ali, mesmo se arrastando, mas ela vai junto contigo. Assim que a Luciana perdeu a mãe dela, eu lembrei de uma cantora muito conhecida e eu trabalhei com ela lá no começo e a mãe dela sempre estava junto nos ensaios, participava muito da vida dela ela era novinha e a mãe dela foi fazer uma cirurgia na cabeça e faleceu e ela continuou, seguiu o ministério dela e o ministério dela explodiu no Brasil todo o ministério dela e eu falei a Luciana, a nossa amiga ela continuou de pé, ela teve essa situação mas ela continuou de pé, então as pessoas elas observam, tanto de dentro da família como de fora, como que vai lidar, olha só como eles continuam, eu pensei que eles iam parar mas eles continuam, então isso também serve de ânimo, de exemplo para outras pessoas. o lindo é que você continua de um outro jeito você não continua do jeito que estava antes assim, você tinha medo de passar por isso porque você não sabia como você, como se vê a sua vida você descobre que você está conseguindo viver está conseguindo ressignificar a sua vida e eu lembro que nos primeiros dias eu falei ah, não quero ouvir Deus falar ah, estou de mal você fez isso comigo, estou de mal não quero não mas eu senti uma angústia tão grande no meu coração e eu voltei rapidinho no duro 24 horas falei ah, Jesus me perdoa como que alguém sentindo muita dor vai recusar o remédio que traz alívio para aquela dor é muita loucura então me perdoa porque eu sei que eu preciso eu tenho que entender eu comecei a ressignificar e algumas pessoas por que que Deus fez isso por que que levou ela logo agora meu filho com um ano e meio minha irmã grávida de seis meses e a outra com um neném com quatro dias de nascida né, por que agora por que que não esperou mais um pouquinho mas eu falei mas se esperasse mais um pouquinho acontecesse a gente ia falar por que não ficou mais um pouquinho e se esse pouquinho fosse prolongado a gente nunca vai estar preparado né nós vivemos na dependência de Deus mas quando chega nesse momento né aí que nós aprendemos mesmo o que é viver na dependência depender dele depender de Deus né e a crise ela serve justamente para isso né para nos aproximar dele para unificar o nosso discurso a nossa prática de vida sim haver coerência sim tem que haver coerência e nessa coerência a gente parece que a gente ganha uma patente um respaldo me lembra sabe quando você fala isso Lu me lembra o que Paulo fala quando escreve a carta aos corintios quando ele diz assim essa tribulação ela é leve e momentânea mas vai proporcionar um peso de glória essa patente porque desvendado um potencial que tem dentro de nós né eu vejo assim nessa situação da minha concunhada teve momentos que nós formamos um grupo de oração no whatsapp né da família e a minha sobrinha passou uma mensagem assim muito tarde falando assim olha ela está com 41 de febre ela não pode ter uma infecção a imunidade é baixa demais é muito risco para ela eu falei eu vou ligar para lá agora manda botar no no viva voz aquilo eu fui tomada de uma autoridade então a gente desconhece eu falei essa autoridade está sobre mim Jesus me deu lá em Adão então eu vou usar essa autoridade eu falei assim eu tomo autoridade sobre essa infecção agora essa febre vai ceder e não vai voltar mais e foi o que aconteceu então olha só como é que a gente descobre coisas em meio a crise sensacionais que a gente pode estar passando hoje para quem está ouvindo e falando assim você também pode a mesma autoridade você tem diante de todas as coisas então é que tem e sabe aqui me vem novamente a palavra do pai quando ali no livro de Hebreus no capítulo 4 logo nos primeiros versículos o autor do livro diz assim olha não façam como aqueles que ouviram a palavra e ele está falando do povo de Israel mas que não receberam essa palavra com fé acredita que essa palavra do pai e a direção para a sua vida Deus não vai deixar você naufragar nessa hora recebe essa palavra com fé não deixa ela entrar no ouvido e sair pelo outro não respalda essa palavra com fé e traz no teu entendimento agora o seguinte aquele que começou a boa obra na minha vida ele vai deixar sem concluir essa boa obra Paulo quando diz isso no capítulo 1 de Filipenses ele diz assim eu estou convencido olha a convicção dele de que aquele que começou a boa obra ele vai terminar no capítulo 66 de Isaías a gente lê ali no versículo 9 a pergunta de Deus por acaso eu faço com que uma mulher fique grávida e não permito que ela dê a luz o que isso quer dizer será que Deus começa as coisas na nossa vida e deixa tudo pela metade ah não você é um projeto que eu vou abandonar vou partir pra outro negativo na verdade a nossa maneira de lidar com a crise é a única possibilidade desse projeto dar errado porque nós é que abortamos o projeto de Deus na nossa vida ele permanece o mesmo fiel ele continua firme sentado sobre o trono dele as bases do trono juízo justiça e juízo ele não muda mas a gente que fica igual onda do mar e questionando porque não está recebendo aquilo e as vezes quando a crise vai se ampliando vai tornando proporções maiores a nossa tendência é ir diminuindo a nossa luta diminuindo a intensidade das nossas orações aquilo vai desencorajando a gente parece que a gente quer orar e quer ver a coisa mudando instantaneamente as vezes acontece mas as vezes quando não acontece a gente precisa saber que não acontece por um propósito de Deus eu vivi isso quando eu esperava pelo Davi eu lutava pelo Davi lutei pelo Davi durante 17 anos desde os meus 15 anos foram 53 cistos nos ovários passei por várias cirurgias agora está tudo resolvido não, tira mais um pedaço tira o ovário direito não, agora está certo não, tira mais um pedacinho do esquerdo e mais um pedacinho mais um pedacinho 30% do ovário esquerdo agora está tudo certo não está certo agora fertilização in vitro a ciência vai poder ajudar vocês vocês já estão orando há muito tempo já estão orando há 7 anos clamando há 7 anos não aconteceu nada procura medicina faz a fertilização que a ciência vai ajudar vocês procuramos fizemos os exames 16 de fevereiro de 2013 0% de possibilidade e agora o top da crise e agora como é que você sai dela no dia seguinte ao 0% de possibilidade eu engravidei do Davizinho que está aprontando aí nos estúdios enquanto a gente está aqui no programa ele está aqui com a gente hoje é preciso sustentar a palavra com um profeta vai chover sobre a terra o profeta sobe o monte com o seu moço fala vai lá ver se está vindo alguma nuvem se você vê alguma coisa e não via nada mas ele sustentou a palavra até a chuva cair até então a fé é isso você sustentar tinha épocas que a Luciana falava assim acho que eu quero um cachorrinho uma maltez eu quero uma maltez branca deixa o filho para lá está tudo certo porque os profetas Deus falava comigo homens de Deus mulheres de Deus falavam comigo eu vejo um menino lindo nos teus braços parecido com você não precisa ser parecido parecido com a mãe é mais bonita eu falava assim vai acontecer vai acontecer e as vezes chegava momentos da crise que dá uma fraquejada e ela falava assim vamos arrumar um cachorro um gato um gato eu falei não vamos ser missionários vamos fazer missões lá na Amazônia eu falei não vamos aguardar Deus falou ele vai cumprir e isso nos deu uma experiência muito grande hoje diante das crises nós lidamos muito melhor com essa questão da paciência a gente vai agora isso significa que sustentar essa palavra é não abrir mão da visão que Deus nos deu é verdade nós vamos para o intervalo e voltamos já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e